Olá, eu quero falar com vocês hoje de um problema que me inquieta faz muito tempo, que é difícil e, portanto, tem que ser abordado com uma certa cautela. Eu quero falar com vocês do regime de visibilidade. Para tratar disso, eu preciso usar uma série de, pelo menos dois conceitos, vamos dizer assim, que estão presentes na obra de muita gente, muito significativa. Aqui dou alguns exemplos, Gilles Deleuze, Jean Baudrillard, Giorgio Agamben, Walter Benjamin, mais anteriormente a este momento contemporâneo, quase, Spinoza, Platão. Então, há uma multidão de pensadores que abordam isso em perspectivas que não são iguais e que, obviamente, com muito mais propriedade filosófica do que aquilo que eu posso fazer de mim mesmo aqui. Ainda assim, eu quero dizer para vocês o seguinte, ainda que eu conheça essas abordagens, eu quero partir de um grau zero. Ou seja, de algum modo eu quero fazer que não dependa daquilo que eu estou falando, dessa anterioridade filosófica, vamos dizer assim, que tem uma enorme complexidade. Então, de certo modo, é um pensamento muito singelo, no sentido de que ele não vai tentar fazer, recuperar essa enorme tradição que existe sobre esse assunto. Quais são os dois elementos que eu quero usar para tratar da questão do regime de visibilidade? Elemento 1, o clichê, e elemento 2, a imagem. O que me interessa não é propriamente definir um ou outro, ou então olhar para o real e falar, não, isso aqui é clichê, isso aqui é imagem. Não é isso, eu quero falar do modo de funcionamento da ideia de clichê e do modo de funcionamento da ideia de imagem. Observado mais uma vez que eu estou partindo aqui de um grau zero. Então, isso dito, o que é para mim um clichê? O clichê é aquilo que afirma o real como ele é, ou ainda mais, é aquilo que funciona partindo do suposto de que visível e realidade são a mesma coisa e são conversíveis. Então, visível é real e o que é real é visível. Elemento 1, o que é uma imagem? Como funciona uma imagem? A imagem da notícia, justamente, da invisibilidade daquilo que não está posto. E ela, ao invés de ter um funcionamento, como diz assim, lateral, ou seja, que vai abrangendo tudo quanto exista, a imagem é um corte sobre esse plano no qual estaria o real ou visível, ou real e visível. Então, ela faz um corte, ela faz um corte no real e dá notícia de alguma coisa que não está no plano da visibilidade ainda, mas que ela, de alguma forma, dá a ver. Ainda que seja dar a ver de forma parcial. Então, no lugar em que a imagem corta o visível, sem afirmar o que existe, ela cria uma espécie de uma zona de indissernibilidade, ela cria uma estranheza, vamos dizer assim, e, portanto, ela funciona, diria o seguinte, pensando no funcionamento, afirmando o seguinte, o real não é o visível e o visível não é necessariamente o real. Ela cria uma zona de incerteza, isso dito. Por que, para mim, pelo menos, é importante pensar a visibilidade nesses termos? Em primeiro lugar, porque a gente vive, em particular, no mundo contemporâneo, uma saturação do que é a realidade. A realidade nos satura, vamos dizer assim, e ela faz isso justamente por meio da produção massiva de clichês. Tudo na vida, tudo que nós, hoje, podemos, de certa forma, imaginar, está saturado por clichê. Então, dou um exemplo para vocês. É muito comum que a gente, ao pensar em uma cena romântica, afetiva, a gente já pense isso de um lugar. E, se a gente prestar atenção, esse lugar são as locações cinematográficas que se faz em Nova Iorque, em Paris, em Barcelona. Ou seja, o imaginável está colonizado pelo clichê. E, portanto, colonizado pela afirmação que esse mundo não apenas existe, que é o existente, mas ele é o mundo, que é o melhor mundo possível, vamos dizer assim. O único mundo possível. O que há de mais desejável é a própria realidade. A imagem estabelece, contrariamente a isso, uma coisa completamente distinta. A imagem, quando se instala, nos diz existe possibilidade outra. Existem outros mundos. É preciso viajar para encontrar esses mundos. E, ao estabelecer essa fratura com relação à existente, ela, além de criar, instaurar possíveis, ela nos permite respirar para fora dessa saturação incrível que povoou o nosso imaginário e que, de certo modo, não nos permite pensar ou diminui os nossos graus de liberdade para pensar. Bom, era isso que eu queria dizer para vocês. Espero que tenha ficado minimamente claro do que eu estou tratando. E espero também que a gente possa se encontrar aqui no canal para refletir um pouco sobre questões como essa, como o regime de visibilidade. E, portanto, eu espero para vocês, para a gente poder dialogar por meio aqui do YouTube. E, portanto, eu vou deixar aqui no YouTube.